A gente começa o ano também falando do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Em 24 horas foram registradas 26 mortes em função da Covid-19 no Estado. De acordo com a última atualização, eram 12.063 óbitos, passando agora, né, agora são 12.063 e antes eram 12.037. Me desculpem, eu acabei confundindo aqui, somando aí as 26 mortes dos mineiros. O Estado chegou a 552.104 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 550.672, um aumento de 1.432 casos positivos do Estado. O informe aponta ainda que até o momento são 41.978 casos em acompanhamento. 498.063 pessoas foram recuperadas da Covid-19 aqui em Minas Gerais. Falando também da Secretaria Municipal de Saúde, hein, gente? Ontem, atualização do boletim epidemiológico, são 2.802 casos positivos de Covid-19, seis a mais que a última atualização. Também tivemos o registro de mais dois óbitos, né? Foram mais dois óbitos de postos caldense, totalizando agora 86 mortes pela doença. Um óbito ainda segue investigação. São 52 óbitos de não-residentes. Os pacientes recuperados são 2.155, 523 estão em isolamento domiciliar. 19 deles estão em unidade de terapia intensiva e 19 em leito clínico. Dos casos positivos, 1.421 são pacientes homens e 1.381 mulheres. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos. 653 casos no total, seguido da idade entre 40 e 49 anos. São 551 casos nessa faixa etária. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva está em 42,11%. Dos 57 leitos, são 24 leitos ocupados, todos por pacientes confirmados, incluindo os de outras localidades. Um de Caldas, três de Andradas e um de Botelhos. O boletim também informa que já foram realizados no município 27.225 testes de exames, sendo 10.007 nos hospitais particulares, 549 em empresas, 14.659 na rede de saúde municipal, 2.010 na Fundação Ezequiel Dias Afuned de Belo Horizonte. O total de testes disponíveis no momento é de 6 mil, nunca termina. Sempre tem 6 mil testes disponíveis no município. A região leste continua sendo o local com mais casos confirmados de Covid-19. São 912 casos seguidos da Zona Oeste com 505, Zona Sul 557 e Área Central com 478.